Música Estamos de volta hoje debatendo a importância e o legado do educador e filósofo Paulo Freire com o vereador do PSOL, Toninho Vespoli, a docente da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, professor Elisete e o professor de pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie João Clemente de Souza Neto. Aprovado com unanimidade pelo Congresso Nacional em 2014, depois de quatro anos de discussões, o Plano Nacional de Educação, ele estipulou 20 metas para os governos tanto federal, governos estaduais, municipais, em todas as etapas de ensino, além da formação de professores, financiamento da educação. Mas somente uma dessas metas foi cumprida até agora. Eu queria uma avaliação dos senhores em relação a essa questão. Posso começar, Elisete, quer falar? Porque a gente, em paralelo, logo depois, a gente fez aqui o Plano Municipal de Educação, onde eu fui o relator. E a gente já fazia um debate naquele momento aqui na Câmara Municipal, que se não tiver realmente financiamento para valer, as outras metas não iam ser cumpridas, só viraria uma carta de intenção. Tanto é que a gente colocou a meta número um como a questão do financiamento, de tamanha importância que a gente achou. Porque geralmente o pessoal coloca o plano, a meta de financiamento é a última, para falar, olha, para fazer esse plano nós precisamos disso. E aí a gente vai ver aqui na cidade de São Paulo. A gente conseguiu aprovar até nos próximos 10 anos, naquela época, um aumento, no nosso modo de ver, insignificante pelo que precisaria. E lá tem os 10% nacionalmente, os 10% do PIB de educação, que também foi algo que não se efetivou. Mas mesmo se aprovasse aqui, também não estaria a ser efetivado. Se a gente for ver nossas metas, como que você vai valorizar os servidores de educação? Como que você vai conseguir melhorar a estrutura da escola? Hoje mesmo eu vim de Goianazes, fui lá, visitei quatro escolas. Você vê o empenho das direções, você vê o empenho dos servidores e ainda eles conseguem, a escola está com uma estrutura razoável e com trabalhos pedagógicos que eles me mostraram, assim, magníficos. Mas você percebe que é muito mais uma questão dos servidores de levar a todo custo a uma educação pública de qualidade do que as condições objetivas que eles têm. Então, se a gente realmente não discutir financiamento para valer, você vai pegar aqui, talvez a Lizete, eu acho que sabe os dados melhores que eu nacionalmente. Mas você vai pegar o país aqui da América Latina, vamos comparar com a Europa. Se eu comparar aqui com o país da América Latina, os investimentos de países da América Latina que é maior que o Brasil. Então, é brincadeira. E aí vem o presidente falar que se gasta muito com educação. Quer dizer, eu não estou entendendo tudo isso. Eu diria para você que o governo Temer, ao decidir pela atual, a proposta pela atual emenda constitucional 95, a que congelou por 20 anos, que é realmente ser contra o país, é uma irresponsabilidade. Felipe, nós não temos experiência nenhuma no mundo, de nenhum outro país, em grande crise, pouca crise, não foi responsável para aprovar um congelamento de todas as políticas sociais por 20 anos. Sem dinheiro, nós vamos ficar no discurso. Então, não adianta falar em plano de carreira, não adianta falar em valorização. É mentira falar que nós vamos matricular todos. É mentira a reforma do ensino médio, que vai falar que vai dar áreas de aprofundamento. Então, essas coisas todas, elas estão se desnudando hoje rapidamente. Porque, de fato, você veja que a limitação de recursos, ela é brutal. Então, nós imaginamos que possamos, inclusive, responsabilizar o governo federal pelo aquilo que eles estão gerando no país, e que você vai levar, no mínimo, 10 anos. Esses anos, esses três últimos anos que nós estamos vivendo, já levam 10 anos para você repô-lo ao patamar que nós estávamos em 2015. Então, a situação é difícil do ponto de vista, e a gente acreditava que esse seria o primeiro plano. Eu tenho clareza que brasileiros e políticos não acreditam em planos. Porque, de fato, nós não temos nenhum plano, a não ser o plano das agências internacionais, mas nós não temos um plano nacional na área de educação que tenha sido levado a sério. Então, a gente achava que o Plano Nacional de Educação de 2014 seria o primeiro plano de Estado, e não um plano de governo, porque cada governo que entra e sai sempre tem as suas prioridades. Porque a gente teria atingido um patamar em que aquilo que se conseguiu na educação, nós não rebaixaríamos essas reivindicações. Mas, infelizmente, já estamos abaixo dela. Ok, professor. Qualquer plano que você não tem recurso está fadado ao fracasso. Então, uma forma de você dizer não à educação brasileira é você não abrir mão, não dar recurso, não ter investimento. Então, você pode aprovar um excelente plano, um plano bonito, bem elaborado, bem organizado, bem sistematizado, e você diz que concorda com aquele plano, que você quer aquele plano, faz um discurso belíssimo de defesa do plano, mas chega no dia seguinte e você diz, olha, tem fundo aí no caixa? Não tem. Tem dinheiro para pagar os pesquisadores, para investir na pesquisa? Tem recurso para poder receber bem a criança, dar as condições objetivas para ela? Não tem. Então, é um plano condenado ao fracasso. Olha, agora o Ministério da Educação, do atual governo, apresentou uma lista de sete pontos que considera prioritários, agora no começo do ano. Política nacional de alfabetização, base nacional comum curricular, educação básica com foco na renovação do Fundeb, novo ensino médio com foco no ensino profissionalizante, escola cívico-militar, educação especial com foco na formação de intérpretes de libras e formação de professores. Qual avaliação vocês fazem sobre esses sete pontos? Olha, a grande questão aí não são os sete pontos em si isolados. A grande questão é todo o conjunto de intencionalidade que está por detrás. Você tem um plano da educação pensado, refletido, com grandes estudos, especialistas, tudo bem que eu posso discordar um pouco, dizer o plano poderia ter sido melhorado aqui, a professora Lizete pode dizer assim, eu gostaria de mais essa vírgula aqui, eu gostaria disso aqui. Aí quando você coloca o seguinte, olha, eu vou cuidar da pessoa surda, enfim, desse tipo, desse ou daquele público. A grande questão não é esta. A grande questão é qual é o projeto que está por detrás. É um projeto exatamente de levar o sujeito a desenvolver, combater a desigualdade social, criar as condições objetivas para você ter uma escola em que as crianças se sintam bem, que os professores se sintam bem, que as pessoas apropriem o conhecimento, façam a produção de conhecimento e alterem a nossa situação. A intencionalidade não é essa. O que me parece que está posto por trás desse conjunto de questões é uma prática, de novo, de reforçar a desigualdade, de valorizar as questões mercadológicas, de criar as condições objetivas para um tipo de desenvolvimento do capitalismo em detrimento da vida das pessoas e do desenvolvimento das pessoas. Então, eu acho que a grande questão é perguntar o que está por detrás dessa intencionalidade. Ela nos sinaliza coisas muito complicadas. Agora, eu vou entrar mais direto para dizer o seguinte. Teve necessidade de nós criarmos de novo um movimento nacional em defesa, por exemplo, das universidades públicas no Brasil. Fica evidente os interesses privatistas, e eu vou dizer, os interesses religiosos que estão hoje presentes no Ministério. Então, na verdade, eu quero dizer que nós, educadores, profissionais da educação, estamos ainda aguardando e estamos muito preocupados porque as pessoas que estão cuidando, que estão sendo chamadas para cuidar da educação, a primeira condição é não entender de educação. Então, nós estamos aí no aguardo, surpreso. Nós estamos discutindo a revisão do Fundeb para que seja viável a implantação de um custo aluno-qualidade. Eles não disseram ainda que vieram. Nós já dissemos o que nós estamos querendo com a discussão sobre o Fundeb. Eles não disseram que eles querem com formação de professores. Nós temos um projeto nacional de formação de professores. Então, que tal se eles começassem a nos ouvir? Quero só lembrar que nenhuma entidade nacional científica da área de educação foi sequer convidado ou recebido. é uma recomendação, por sinal, freiriana, ouvir e dialogar com quem sabe do assunto. Vereador, uma consideração final do senhor, por favor. O Paulo Freire já é patrono da educação nacional. Mas eu acho que no momento que nós estamos vivendo, a gente tem colocado, eu acho, aqui, tendo a iniciativa de colocar, e foi aprovado, hoje também o Paulo Freire é patrono aqui da educação municipal. Até porque ele foi secretário aqui. Eu, como professor da rede, a gente sente os benefícios que foi ter Paulo Freire como secretário aqui da educação. Inclusive, eu acho que os benefícios que nós tivemos foi desde a época da gestão da Luísa Erundina, quando ele foi. De lá para cá, eu acho que nós estamos só tendo perda. Então, eu fico muito contente de participar desse processo de estar aqui e conseguir fazer esse embate aqui, sabendo que tem pessoas, inclusive, aqui na Câmara, que estão aversos ao Paulo Freire, e como já foi falado aqui, talvez sem nunca ter nenhum livro. E convidar as pessoas que estão nos assistindo. Eu acho que a gente, aqui no Brasil, também temos uma mania de já absorver opiniões de um jeito muito rápido, sem saber sobre realmente o assunto. De repente, a gente vai em tudo que é lugar, é banco, tomando uma cerveja, as pessoas hoje estão falando de coisas sem, às vezes, ter aprofundado nenhum conhecimento. Então, eu acho que convido as pessoas a lerem um livro de Paulo Freire, para a gente depois concretizar uma opinião sobre ele. Porque agora nós estamos na era dos fake news, e que mentiras, antes, na minha época, quando eu era jovem, a mentira tinha que ser falada várias vezes para se tornar verdade. Hoje, nem precisa mais disso. Mas uma mentira de fake news sobre o Paulo Freire, e já todo mundo absorve aquilo como verdade. Bom, infelizmente, o nosso tempo já terminou. Eu queria agradecer a presença do vereador do PSOL, Toninho Vespoli, também da docente da Faculdade de Educação, da Universidade de São Paulo, o professor Elizete, e do professor de pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, João Clemente de Souza Neto. E agradeço também a você que nos assistiu. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse sãopaulo.sp.leg.br barra tvcâmara.sp, um dos nossos canais nas mídias sociais. Até a próxima. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. TV Câmara São Paulo, assista, tchau, 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 tchau.